Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, um filme estreou em 1996 e é um filme estreado pelo Jack Chan Primeiro Impacto um filme de ação e comédia policial e tem aventura Primeiro Impacto o nome do filme do país de Portugal é Primeiro Golpe esse é o nome do filme do país de Portugal, esse é um filme australo estadunidense, russo ronconês de 1996 Primeiro Impacto a sinopse do filme Primeiro Impacto filme estreado pelo Jack Chan a sinopse do filme Primeiro Impacto CIA e AKGB unem forças para deter um perigoso traficante internacional de armas nucleares e precisam ter um rosto novo que não crame atenção para capturá-lo o policial Jack de Hong Kong é escolhido para a missão o filme Primeiro Impacto teve crítica de 57% no site rock amatório site crítica o filme foi indicado a prêmios no cinema de Hong Kong de 1997 indicado a melhor filme indicado a melhor ator Jack Chan o filme teve indicações a prêmios o filme ganhou o prêmio no cinema de Hong Kong de 1997 ganhou a melhor coreografia de ação Stanley Tompkins você curtiu essa notícia o primeiro impacto é um filme que estreou em 1996 um filme de ação com comédia policial e aventura um filme teatro por Jack Chan você curtiu essa notícia até a próxima e tchau